Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco. De ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. É isso aí gente, agora começa a parte aqui do gramado do Allianz Parque, a gente vai dar uma volta aqui, trazer algumas entrevistas, mostrar alguns parceiros do programa Fala Carlão e tudo isso começa agora, pra você. Aqui do meu lado o Flávio Mata, que é o CEO da AgriConex, a AgriConex tá empresa inovadora e é óbvio que ele tá presente aqui, falou comigo semana passada, falou carnal, nós vamos tá lá, é na frente do palco, porque o negócio deles é fazer coisa disruptiva. Agora, Flávio, você é um caboclo muito de prestígio, porque juntar esses três caras aqui, ainda nem apresentei a galera, mas eu já queria te dar os parabéns, viu? Não, Carlão, é realmente aqui, juntar esse trio ainda mais no dia de hoje, que são os organizadores, os idealizadores desse grande evento. Tenho certeza que esse evento aqui vai entrar pra história e que venham muitos outros, né Gui? Freitas, Balbo, apresenta a turma aí que é melhor, né? O Tiago Balbo, o Tiago é o seguinte, com esse sobrenome Balbo, você pode imaginar se ele tem alguma ligação com o agronegócio ou não, né gente? Então, esse sobrenome dispensa comentário, ele é sócio da XP, a XP que junto com a da Tagro tá organizando esse evento. Ô Tiago, parabéns, né? Eu tenho que te dizer parabéns. Obrigado pela gentileza de falar conosco aqui. Que é isso, obrigado a você, Carlão, obrigado, Flávio, também da Tagro aqui, nossa parceira. Um evento diferente, tudo que já foi feito, né? Tô muito satisfeito com a parceria, porque agradecer aqui também a Agri-Connection pelo apoio, né? Colocar esse stand tão bonito aqui logo na frente do palco. Assim como a Agri-Connection quer aproximar, trazer a indústria perto, diretamente dos produtores, a gente quer conectar o agro com a Faria Lima, com a cidade, trazer um pouco mais do agro aqui, com conteúdos bacanas. Então, agradecer novamente aí, obrigado. E acho que eventos como esse, disruptivo, realmente vai trazer uma atração grande pro agro, né? O mercado de capitais, movido aí por esse movimento da XP, junto com a da Tagro, trazendo todo esse público pra entender um pouco melhor, pra saber verdadeiramente o que o agro brasileiro, a pujança que tem esse agro. E a qualidade do trabalho que a gente faz, todos fazem, pra movimentar quase um terço do PIB brasileiro. Então, tenho certeza que o impacto, de forma geral, desse evento, tanto pra sociedade, ter a dimensão do quanto realmente o agro é importante pra todos aí. Ô Guilherme, deixa eu te falar. Eu fiz uma pergunta, hoje eu tive, você sabe que eu sempre fico de olho nas oportunidades, né? E dona Ruth Nastari tava lá em cima hoje, e eu fui lá perguntar, dona Ruth, esse movimentaço aqui, eu acho, mas eu vou perguntar pra senhora, eu acho que o doutor Pris não pode dormir sossegado. Ele dormiu bem. E sabe o que ela me disse? Dorme que nem uma pedra, é uma maravilha. Diz que ele tá tranquilo, hein, rapaz? Carlão, olha, antes até de falar da mamãe e do papai, eu não queria perder a oportunidade aqui de agradecer o carinho, o apoio. Vocês, AgriConnection XP, acreditaram nesse sonho desde o início. A XP foi a primeira a embarcar nesse sonho. A Top 5, AgriConnection, tá sempre junto. O Flávio veio aqui no evento de lançamento, lembra, Freitas? Embarcou já no evento de lançamento. É um prazer muito grande, e é mais legal quando é com os amigos. Com os amigos é muito mais especial, e eu não tenho como expressar aqui o meu carinho e a atenção por eles, e todas as pessoas dos times deles. O Thiago, o Freitas, o Flávio, o Daniel, a turma toda, o meu grande abraço pra vocês, porque esse aqui, Flávio, certamente vai ser o primeiro gafe de muitos, que nós vamos arrebentar mais de 15 mil pessoas, 220 palestrantes, de mais de 40 países, 200 empresas expondo, churrasco e no final, show da turma pesada, Paula Matos, Chitãozinho Chororó, e Fidume Jeca e Jorge Matheus. Rapaz do céu, você vê só, é muito serviço. Você dormiu essa noite? Eu dormi às duas e acordei às quatro. Rapaz, eu tinha até medo, falei, nossa, um dia eu vou entrevistar esse cara, rapaz. Demorou pra você vir não falar carlão aqui, viu, Pedro? Tudo bom? Tudo bom, é sim. Rapaz, missão cumprida, hein? Você sabe que a gente marca, quando o Gui falou desse evento aqui, eu falei, gente do céu, que maravilha. Mas é bom quando a gente imagina um negócio e já toma posse. Você já tomou posse, isso há muito tempo, né, rapaz? Como é que é realizar esse sonho aqui? Esse evento aqui, chamaram a gente de louco, de doido, né? Não faltou nome, mas deu certo, casa cheia, vários convidados. A gente não seria isso sem os parceiros, como o Flavião, que foram apoiando a gente. Mas acho que, sobretudo, pensando em XP, né, a gente tem uma missão de ensinar o brasileiro a investir melhor. Essa é a nossa missão. E quando a gente traduz isso pro agro, é como aproximar o agro melhor do mundo financeiro, que é um mundo relativamente mais distante, né, da porteira pra dentro. Então, como a gente pode, com ferramentas financeiras, o mundo financeiro, ajudar na gestão do negócio, do produtor, da empresa do agro, né? Ô, Marta, explica pra mim, o que que, afinal de contas, faz a MyCarbon? A MyCarbon, ela é uma subsidiária da Minerva Foods, voltada pra descarbonização de cadeias. Como que a gente faz essa descarbonização de cadeias? A gente tem uma vertical de negócio, só focada em originação de projetos de crédito de carbono, principalmente em áreas de agropecuária. Então, a gente tem um programa que chama Renove, que olha pra cadeia de fornecimento da Minerva Foods, que são os nossos fornecedores, os pecuaristas, e busca estabelecer junto com eles práticas de pecuária regenerativa, que vão aumentar a produtividade deles, e ao mesmo tempo estocar carbono no solo. Aí a gente faz essas contas, a gente aplica toda essa metodologia e vende esse crédito de carbono em mercado voluntário. E a mesma coisa a gente faz pra áreas de agro. A gente tá com um projeto de grãos muito forte, onde a gente tá olhando pra áreas de soja e de milho, pra você também fazer sistemas de agricultura regenerativa, e a gente se propõe a medir esse carbono estocado no solo. Parabéns aí pela decisão de vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho o que que tá, vamos dizer assim, por trás de estar essa participação aqui, essa festa que nós estamos fazendo aqui, ela tem um propósito. É isso que eu queria que você falasse aqui. Carlão, como a gente sempre se encontra nos grandes eventos, a gente escolhe onde a gente quer estar, e a gente procura sempre vir bem posicionado, bem colocado, e tá aqui, né? E legal ter você com a gente em mais um evento, mas a grande proposta de estar aqui é realmente vir na capital financeira nacional, mostrar a importância e a pujança do agro, mostrar e reconhecer a força que nós somos pro Brasil. É um terço do PIB, eu acho que romper essa barreira também com a Faria Lima, com o mercado financeiro, tá aqui, ó, todas as instituições financeiras circulando por aqui, pra ver a qualidade do trabalho, de quem trabalha sério, de quem realmente trabalha focado. Então, eu acho que conexão entre campo e cidade é o grande objetivo desse fórum, e acho que tá acontecendo com maestria, com uma bela organização, e grande como o agro é. Rapaz, eu acho que você conhece o mundo inteiro, rapaz, e até uma estrutura dessa, e o agro poder estar aqui, 100% agro, negócio desse, é chique, não é não? Não, é único, é criativo, isso foi uma iniciativa aí da Atagro, junto com a XP, parceiros grandes nossos que nos convidaram, a gente não poderia deixar de estar. Estamos testando o evento, mas eu, até agora, estou muito satisfeito, porque eu vi muita gente que eu não vi há algum tempo. Tem gente do agro aqui, a gente no começo achou até que, será que vem? Veio. Tem gente do agro, gente importante, gente relevante, eu acho que tá sendo, como você diz, um evento de prateleira de cima. Pessoas muito importantes. Está presente num evento desse, as grandes marcas do Brasil aqui, estão aqui nesse gramado, e você aqui na cara do gol, você tá poderoso demais. É só chutar pro gol agora, Carlão, mas é uma oportunidade que a gente tem de nos conectar, com pessoas do agro, eu acho que a Atagro XP foi muito feliz em escolher um estádio que dá uma grandeza do negócio, nós estamos aqui no meio do Allianz Parque, então mostra a grandeza e pra nós uma oportunidade de nos conectar mais com pessoas do agro. Então a gente viu bastante pessoas, a gente interage com pessoas que a gente esperava encontrar aqui, e outras pessoas de outros segmentos que pra nós foi uma surpresa muito positiva encontrar aqui. excelente evento, muito feliz, e tamo junto. Porque eu queria saber, o povo tá falando aqui, eu tenho andado, e tem muito cliente vindo aqui, eu quero saber de você, como é que é a sua expectativa, tá dentro do que você esperava? Olha, Carlão, a Agriconex é uma empresa de vanguarda, sempre à frente do mercado, não poderia deixar de estar de fora desse brilhante evento que os nossos parceiros XP e da Atagro estão promovendo. Então, estamos muito felizes, muito contentes com a participação, grande parte dos nossos clientes estão aqui hoje prestigiando o evento, um evento de suma importância, tenho certeza que é o primeiro, mas o primeiro de muitos, e pra nós estarmos aqui hoje, junto com os nossos parceiros de grande tempo que estão conosco, que é a XP, da Atagro, nos ajudam aí no mercado financeiro, nos dão os caminhos aí da famosa Faria Lima, né, Carlão? Então, a gente está muito contente de estar aqui hoje, vários clientes aí importantes, como o Daniel citou, nomes de peso estão aqui hoje, a grande maioria da turma aqui realmente faz a diferença no Atagro estar aqui, estão pra nós, que somos da prateleira de cima, né, Carlão? Não poderíamos estar de fora. Eu tenho a impressão que você veio ensinar, mas não custa perguntar, você está aqui pra ensinar ou pra aprender? Como é que é a história aqui? Não, a vida é um eterno aprendizado, né? E eu vim aqui pra cobrar uns pênaltis aí do rodeio aí, né? Nós vamos fazer um rodeio digital, nós vamos fazer, vamos assim dizer, uma réplica de um rodeio, nós vamos fazer a abertura, com o hino nacional, com louvor, porque muita gente não sabe, né, mas o hino nacional foi executado nos rodeios há várias décadas, há vários anos, bem antes do futebol. e faz muitos anos que nós também usamos o VAR, né, muitas vezes o juiz pede a repetição do lance, pelo vídeo, se o competidor apelou ou não, né, então, nesses dois itens nós chegamos na frente do futebol. E o rodeio é um gol a cada oito segundos e nunca tem zero a zero, né, então nós íamos, já que não pode fazer, por enquanto, um rodeio real aqui na nossa capital, apesar que teve uma decisão do Tribunal de Justiça, recentemente, onde dizendo que a sentença se seguir as normas, as normativas registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária, é possível você fazer rodeio em qualquer lugar do Brasil. Quem sabe, no curto prazo, nós façamos um rodeio aqui em São Paulo, que é onde, que acontece quase tudo no nosso país, né, Carlão? O Caboclo chegou aqui e ele falou assim, ó, ele quase passou no meio lá que eu tava gravando e ele voltou pra trás e eu falei, ô Rubikinho, se você tivesse entrado lá ia ficar muito melhor a gravação, rapaz. Você tá bom, Caboclo? Eu tô bom, Carlão. Olha isso aqui, ó, lá em Palmas, no aeroporto. Isso mesmo. Primeiro convite do GAF que você distribuiu foi esse pra mim, ó. É isso aí, é mesmo. E você tá com ele aqui, rapaz. Uma honra. Tô com ele aqui, vou guardar ele. Ah, sim, rapaz. Que beleza de evento, hein, Carlão? Não é bom, hein? Puxa vida, eu tô impressionado. A qualidade das palestras também, eu tô impressionado. E hoje nós vamos ter o nosso amigo Chitão, né, daqui a pouco. A turma vai fazer um barulho bom aí, né? Vai ser bom demais. Agora, olha, parabéns ao Plínio, aos meninos, né, Guilherme, ao Luiz Felipe, porque um baita evento. Nossa Senhora, é um divisor de água. Como diz você, da prateleira de cima, lá de cima mesmo. Eu acho que esse aqui talvez seja o maior ganho e isso aqui seria, vamos dizer assim, eu acho que é um pontapé pra gente transformar realmente, pra gente aproximar as duas coisas, porque, na verdade, nem o agro vive sem a cidade e nem a cidade vive sem o agro. Essa é a grande verdade, né? Nunca existiu essa separação, né? Gente que em algum momento começou a ver as coisas separadas ou não divulgou tão bem o agro, enfim, as coisas se distanciaram, mas não existe um sem o outro, né? É o farm to fork que a gente fala de onde vem o que eu tô comendo, o que é que faz a nossa economia girar, os diversos setores, não só a indústria de defensivos, de máquinas mais tradicionais, mas tudo que tá ligado, pneus, tudo, né? E tudo tá aqui. Pois é, é esse negócio de conceito do agro como uma cadeia estendida e todo mundo precisa estar presente aqui, né? Exato, saber o tamanho disso. Vem cá, é agro participando aqui tão bonito quanto as outras feiras, hein? Parabéns. Obrigada, a gente se preocupa de trazer o digital pra mostrar pra todos os tipos de público e de a gente também conversar com todo mundo dentro da cadeia, porque eu acho que digitalização, acesso, é algo que todo mundo tem que saber, tem que estar presente, tem que opinar e tem que adotar, né? A Deji Saad, a rede do Eagro Bradesco, conversou conosco aqui nesse evento GAF 2024. Programa Fala Carlão, oferecimento Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta.